Bom dia, meus amores. Começando mais um vídeo pra vocês hoje. Hoje é dia 31 de julho. Hoje é o dia que a mãe vai viajar. E eu vou fazer um vlogzinho básico pra vocês. Eu tô aqui deslinhando o cabelo. Tá enlinhando, tá bom? Aí eu vou gravar pra vocês, né? Se esqueça de se inscrever no canal, tá? E deixar o joinha aí pra mim. Então, vamos simbora. Olha, gente, as coisinhas dela já tá aqui arrumadas. Tudo arrumadinho. Ela botou um monte de coisa, meu Deus, o que é isso? As palinhas, olha, tudo arrumadinho aqui. Aparelho de pressão, padrão de pressão, tudo arrumadinho. Tá vendo? Dei sol, modo frio. Tudo arrumado, né? Aí, daqui a pouco ela vai tomar café. Eu mostro ela pra vocês, que ela tá tomando banho. Não, pastor, eu já conto. O bicho duro desse. Malhou o cabelo, vou ajeitar. O que foi que enganchou aí? Não sei. Segure. Segure. Segura a bolsa. Vá, agora segure ela pra eu fechar. Não, não precisa fazer isso, não. Segure ela pra eu fechar. Segura, mãe. Pronto. Vai lá, aguardar sem remédio e venha. Lá vai. Toda feliz que tá indo pra casa. Aí foi tomar banho, gente, molhou o cabelo. Foi falta, deu trabalho, né? Senta aqui pra ajeitar o cabelo. Ó. Olha essas pontinhas. A cabeça com a bolsa. Né? Vira pra cá, ó. Pra cá, aqui, ó. As costas, a frente pra lá, pra mesa, mãe. Deixa eu passar a chapinha aqui, ó, no cabelo. Aí, gente, ia perdendo o ônibus. Aí, esse motorista aqui, muito simpático, esse peru. Né? Porque senão ia perder o ônibus. Aí, esse aqui, ó, é... Ela vai nesse ônibus aqui da Itapé-Mirim. Acho que o Luciano retrô que gosta de gravar esse ônibus aqui. Foi pouco. Tô até sem máscara aqui, porque... Saí correndo. Ela tá guardando ali as bagagens dela. Minha sobrinha que vai levar ela. Cheia da benção. Cheia aqui da benção, minha mãe. Aí... Pega a benção aqui pra mim. Bom dia. Esqueci minha máscara, saí correndo. Benção, mãe. Vá com Deus, viu? Segura. Quase que perdi o ônibus, né? Quase que perdi o ônibus. Vai, gente, embora. Cominha para dar trabalho. Tchau, amor. Tchau. Não, puxa, tchau. Amanhã eu tô aí, viu? É. Amanhã, não é? Depois. Depois, depois. Talvez ela não volte. Mãe já tá lá, como vocês viram. Ai, tchau. Vai com Deus, André. Dá sinal de vida. Obrigada, viu? Tá aqui, ó. Vamos guardar aqui os três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Esperar esse da volta aqui. O ônibus vai sair aqui, ó. Ai, gente, que sufoco. Foi levar a vovó. Ave Maria, meu Deus do céu. Pensa na correria doida. Se nós tivéssemos vir por causa da carro, podia causar um acidente. O volante tá, tipo, travando, tipo, estrala. Quando passar a marcha, aí ele fica, tipo, mole. Deve ser quebrado o canto. Pode ser alguma coisa... Porque só quando passa a marcha, tipo, estrala, tipo, estrala o carro todo embaixo. Parece... É, o carro tá, tipo, parou lá da frente. O que entrou lá? O trem, falei para ela. Oh, saudadezinha. Tem história esses ônibus, viu, gente? Andei muito. De Buzã. Ele já tá gravado. Tá? Tá. Vamos chegar cedo lá. Cedo ali não. Anda, oxe. Vai andar mesmo. Agora eu refugio já. Tá chegando. Eita, mandando. E eu sem máscara, gente. Esqueci a máscara. Olha lá. Eita, que Deus leva eles em paz. Foi corrido, puxado, mas deu certo. Olha lá. Olha lá, mãe. Tchau. 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 Gente, vocês acreditam que na correria eu esqueci de finalizar o vídeo. Na hora que eu fui despedir de mãe, eu coloquei o dedo na câmera, né, que eu fui falar com ela. Que foi correria, viu, por pouco. Porque eles não perderam o ônibus. A sorte, quando eu cheguei na rodoviária, eu deixei a mãe e meu esposo. E fui buscar a Andrea, que é a minha sobrinha, que é com a mãe. Que o carro tinha quebrado. Aí, assim que eu saí de lá, meu marido ligou que o ônibus tinha chegado. Eu disse, segura o trem aí. Aí, conversou lá com o despachante, né, e com o motorista. E ele esperou além do normal, né, porque ele não tinha obrigação nenhuma de estar esperando, porque demorou. Né, mas graças a Deus deu certo, tá bom? Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí, vamos lá.